No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Júnior Souza. E a sacada de hoje é baseada em cima dessa frase do querido Ayrton Senna, que há bastante tempo já morreu. 22 anos depois da morte do Ayrton Senna, e talvez você esteja me assistindo, talvez você nem tenha visto o Ayrton Senna competir, ainda está muito viva essa frase dele. Por que está muito viva, principalmente na área da liderança, do líder 360? Ou você pega para fazer e faz bem feito, ou você delega para quem sabe mais que você. Você não precisa saber tudo, tudo exatamente, perfeitamente, como faz. Mas você precisa ter uma visão do todo e ter pessoas que saibam executar perfeitamente. Pessoas que vão entrar no passo a passo e desenvolver isso tudo. Tem pessoas que são muito boas. E aí líder, você precisa ter uma acuidade, uma sensibilidade, um tato de quem é muito bom em começos de projetos. Em elaboração de cronograma, roteiro, passo a passo, tem pessoas que têm uma habilidade mais eficiente de fazer essa parte. Já outras pessoas, elas são melhores para meio de projetos. Organização de reuniões, passo a passo, execução, aonde que está exatamente, feedback, retorno, ajuste de rota. E tem pessoas que são mais eficientes na finalização de projetos. Cada pessoa pode executar uma parte do projeto. E você está como um supervisor. E aí, no que diz respeito ao seu empenho, ao compromisso e ao esforço, isso não tem meio termo. Isso você tem que estar presente, tem que estar o tempo inteiro, tem que estar focado nisso tudo. Júnior, como é que eu faço para descobrir essas coisas, esses talentos nas pessoas? É simples, meu amigo. Você pode pesquisar aqui na internet uma ferramenta chamada SWOT. Enfim, você pesquisa lá, SWOT. É o acrônimo de quatro palavras em inglês que falam de forças e oportunidades, pontos de melhoria e ameaças. Você faz isso e levanta com um simples teste, uma simples ferramenta. Se você tiver alguma dúvida do uso dessa ferramenta ou se você quiser receber essa ferramenta, aqui na descrição desse vídeo tem meu e-mail. Manda para mim um e-mail dizendo, Júnior, eu quero a ferramenta SWOT e como usá-la. Eu mando para você. Um passo a passo, bem simplificado. É só você entrar aqui na descrição desse vídeo que tem meu e-mail e você me pede. E líder, esteja 100% comprometido com a sua equipe. A Ayrton Senna já morreu há 22 anos e continua inspirando pessoas, continue inspirando líderes a fazer com mais e menos tempo de uma forma muito eficaz. Aproveita essas dicas, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal do YouTube e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!